O Fluminense é o grande campeão da Libertadores de 2023 e nesse vídeo você vai ver como vai funcionar o Mundial de Clubes deste ano na televisão, com Globo, Kazé TV e final em clima de sextou e Feliz Natal. Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão e aqui você sempre sabe onde seu time joga. Mais uma vez reforço o convite para você se inscrever de graça em um dos nossos canais, o seu aplicativo preferido, ou no WhatsApp ou no Telegram. Lá eu sempre mando os links assim que a gente tem novos vídeos ou novas colunas publicadas com as últimas informações da mídia esportiva. Escolha um, o link está na descrição, você pode se inscrever agora mesmo, beleza? Vamos falar então antes do Mundial de Clubes sobre a final da Libertadores que o Fluminense venceu, o Boca Juniors, uma partida emocionante, uma grande final no Maracanã. O Fluminense venceu por 2x1, é o roteiro do Palmeiras em 2021, o Fluminense abre o placar, toma o empate e depois da prorrogação consegue o gol do título, 2x1 portanto. E o Fluminense em São Paulo marcou uma audiência de 23 pontos na TV Globo com um share de 47%, o que significa que em cada 100 televisores ligados naquele momento da final, 47 estavam sintonizados na TV Globo. Mas eu sempre vou colocar um asterisco nessa final, porque como muitos de vocês sabem, na última sexta-feira, portanto um dia antes da final da Libertadores, São Paulo teve fortes tempestades que deixaram e ainda estão deixando, quando eu gravo esse vídeo, milhões de pessoas sem fornecimento de energia elétrica em suas casas. E isso certamente prejudicou os números da TV Globo, como vem prejudicando da televisão de maneira geral. Então sempre que falarmos da final da Libertadores de 2023 em São Paulo, vamos ter que lembrar que foi em meio a um caos na cidade e na região metropolitana. No Rio de Janeiro, a Globo fez bonito, uma audiência muito acima do que a gente esperava em termos de média, foram 41 pontos com 65% de share. Esses são dados prévios, eles podem ser modificados no consolidado do Ibope na segunda-feira, mas são os que a gente tem a divulgação oficial. O painel nacional de televisão, que é a média das 15 praças com medição, média ponderada, das 15 praças nas quais o Ibope mede a audiência. Na audiência nacional, a Globo teve 29 pontos com 54% de share. Mas o mais importante para nós aqui é que o Fluminense, campeão da Libertadores, garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA de 2023. A última edição no atual formato, esse formato que é anual, desde 2005, o Fluminense vai disputar e já tem novidades na mídia esportiva. Claro que o Fluminense não garantiu vaga apenas nesse Mundial, mas também vai participar do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes com 32 participantes. Competição que está marcada para 2025 nos Estados Unidos e que tem também Palmeiras e Flamengo, campeões da Libertadores. Nesse caso, para garantir vaga de 2021 e 2022, agora o Fluminense se junta a eles. Estamos esperando ainda o campeão de 2024 e mais dois times do ranking que a FIFA vai fazer com base no desempenho da Libertadores de 2021 até 2024. Então, o Boca Juniors com esse vice já está muito bem posicionado, porque nenhum time brasileiro vai poder entrar pelo ranking. A última chance para um brasileiro entrar no Mundial, sem ser Palmeiras, Flamengo e Fluminense, é ganhar a Libertadores de 2024. Não tem outro caminho. Então, o Boca está muito bem encaminhado, porque foi vice dessa final. Vamos ver o que vai rolar daqui em diante. O fato é, o Mundial de Clubes da FIFA já tem notícia na mídia esportiva, porque logo após o Fluminense levantar a taça da Libertadores do Maracanã, a Globo já anunciou que comprou os direitos de transmissão dessa competição. Era uma notícia que eu estava apurando durante a última semana, mas antes de ter confirmação oficial, de ter uma confirmação com fontes seguras, a gente tem, então, a divulgação oficial da própria Globo. Eles não lançaram ainda um comunicado oficial dizendo como vai ser, o que eles vão transmitir, mas é fato, a Globo estará em mais esse Mundial, assim como já transmitiu também o Mundial de Clubes com o Flamengo em fevereiro desse ano. E tinha perdido o de 2021, realizado em 2022 para a Band. Você lembra, a Band ficou durante seis meses com o recorde de audiência do futebol na temporada 2022 em São Paulo, porque mostrou sozinha a final entre Palmeiras e Chelsea com o título do time inglês. A gente imagina que o Sport TV também esteja contemplado nesse pacote. Deve ser um formato muito parecido com o último Mundial que teve o Flamengo disputando, o Real Madrid, o Al-Ilau na final. Por que eu falo isso? Porque uma outra notícia que também saiu logo após o Fluminense ser campeão da Libertadores, foi o anúncio da KZTV. A KZTV vai transmitir o Mundial de Clubes da FIFA, deve transmitir todos os jogos, assim como aconteceu também na última edição. Esse Mundial agora vai ser na Arábia Saudita, então a gente vai falar muito agora nesse vídeo sobre como vai ser essa competição, horários, quem está disputando e vai ser um torneio interessante de a gente acompanhar. A aquisição da KZTV não chega a surpreender ninguém, afinal de contas, a KZTV é um canal feito em parceria pelo streamer Casimiro Miguel e a Live Mode, que é a empresa parceira da FIFA para a venda de todos os direitos de transmissão dos torneios que ela organiza aqui no Brasil até 2024, fim da temporada. Por isso, não chega a ser uma grande surpresa, como foi, por exemplo, surpresa, o anúncio da KZTV nas Olimpíadas de Paris e sobre isso vai ter um vídeo exclusivo aqui no canal em breve. Como vai ser realizado na Arábia Saudita, o Mundial de Clubes da FIFA de 2023 terá para nós aqui no Brasil, para nós que vivemos no Fuso de Brasília, as partidas disputadas majoritariamente no período da tarde, três da tarde quase sempre, apenas duas partidas são exceções, sendo realizadas às 11h30 da manhã, uma das quartas de final e a outra vai ser a decisão do terceiro lugar. Vai ser em dezembro, finalmente, depois de três edições consecutivas sendo realizadas em fevereiro, por causa da pandemia ainda, 2021, a de 2020, 2022, a de 2021 e a de 2022 realizada em 2023 por causa da Copa do Mundo, que foi em novembro e dezembro. Então, a gente estava até agora sempre realizando um Mundial atrasado, não vai ser o caso agora dessa última edição do atual formato. O Mundial acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro na Arábia Saudita e a grande final vai ser em clima de sextou, porque ela está marcada para o dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, e às três da tarde. Então, muita gente que torce para o Fluminense, caso o Flusão esteja nessa final, o caminho não é tão tranquilo para brasileiros, a gente sabe disso, toda hora acontece de alguém ser eliminado, mas se o Flusão estiver nessa final, vai ser clima total de sextou, de festa da firma para o torcedor Fluminense, para o torcedor Tricolor, porque, afinal de contas, o jogo acaba ali cinco da tarde, cinco e meia se tiver uma prorrogação, seis horas se tiver pênaltis, e aí já é o fim de semana do Natal, 23, 24 a véspera e 25 o feriado na segunda-feira. Então, se o Fluminense conseguir a vaga na final, o Fluminense estreia no Mundial dia 18, eu já vou passar para vocês a tabela completa, quais são os jogos, mas se o Tricolor Carioca estiver na decisão, então joga no dia 18 de dezembro o primeiro jogo, e depois no dia 22, sempre às três horas da tarde, na última semana antes do Natal, vai ser um belo fim de ano, e eu espero que o Fluminense faça bons jogos, né? Ser campeão a gente sabe que é complicado, porque, afinal de contas, nesse Mundial de Clubes, há a presença do Manchester City, do poderoso City, do Guardiola, e a gente sabe que eles chegam com um favoritismo total. Cabe ao Fluminense agora jogar o que sabe e fazer o melhor possível, quem sabe dar uma beliscadinha ali, como o Palmeiras fez contra o Chelsea, o Flamengo fez contra o Liverpool, e quem sabe ir um pouco além, mas a gente sabe que é difícil sim. Esse Mundial, inclusive, não tem só o Manchester City como ameaça, a gente aprende também a olhar para os outros times, na medida em que os times sul-americanos, especialmente os brasileiros, caem fora nas semifinais, né? E no caminho do Fluminense, a gente vai ver na tabela agora, que tem o Al-Ithihad, que é simplesmente o time do Benzema, e jogando na Arábia Saudita, como representante do país sede. Vamos ver, então, como está a tabela, quais são os jogos. Em breve, a gente vai ter a definição das transmissões, mas eu imagino, baseado na edição anterior, se for mantido o esquema, que a Globo transmita em TV aberta, a participação do Fluminense, e se o Fluminense cair na semifinal, eles deverão transmitir a final também. Se o acordo for mantido do mesmo jeito que eles fizeram lá com a edição do Flamengo em fevereiro desse ano, e aí, no caso, a Kazé TV e talvez o FIFA Plus, que não anunciou nada ainda, mas eles que transmitiram todos os jogos da edição anterior, beleza? Então vamos lá, vamos ver qual é a tabela do Mundial de Clubes da Arábia Saudita 2023. O Mundial começa no dia 12 de dezembro, que é uma terça-feira, três da tarde, com o Al-Ithihad, representante do país sede, a Arábia Saudita, enfrentando o Auckland City, da Nova Zelândia, representante da Oceania. As quartas de final acontecem na sexta-feira, dia 15, às 11 e meia da manhã, com o Leão do México, contra o Urala Red Diamonds, do Japão. E aí, um pouquinho mais tarde, às três horas, tem a Wally do Egito contra o vencedor do confronto entre Al-Ithihad e Auckland City. E aí, vem a estreia do Fluminense na semifinal, segunda-feira, dia 18 de dezembro, às três da tarde, horário de Brasília. O Fluminense enfrenta um dos três, ou a Wally, ou o Al-Ithihad, ou o Auckland City. Na terça, dia 19, às três da tarde, o Manchester City faz sua estreia e enfrenta quem tiver passado do confronto entre Leão e Urala Red Diamonds. A decisão do terceiro lugar vai acontecer na sexta-feira, 22 de dezembro, às 11 e meia da manhã, com os dois perdedores das semifinais. E a grande final será na própria sexta-feira, dia 22 de dezembro, às três da tarde, no horário de Brasília. Portanto, mais um evento que a gente vai poder ter opções tradicionais, como a TV Globo, mais especializadas, como o Sport TV deve transmitir, e também alternativas com transmissão de graça na internet, que é o caso da KZTV, com uma linguagem diferente, mais próxima do jovem. Esse, para mim, é sempre o cenário perfeito. Tem para todos os gostos, não pode reclamar que eles escolheram um ou outro. Vai ter para todo mundo no Mundial de Clubes da FIFA em 2023. E você, acha que não tem jeito? Já pode entregar a taça para o Manchester City? Ou podemos acreditar no título mundial do Flusão? Ou até mesmo do Benzema, voltando a levantar o Mundial, só que agora pelo Al-Ithihad? Ou tem alguma outra surpresa pelo caminho? Manda o seu palpite nos comentários aí. Está começando agora a cobertura do Mundial de Clubes na mídia esportiva aqui no nosso canal. Te espero no próximo vídeo. Se inscreve, deixa o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho